Eu só quero estar Eu queria te amar, só no meu silêncio, canto a pedacinho de mim Eu daria tudo pra tocar você, tudo pra te amar uma vez Já me confonei, vivo de imaginação, só não posso mais esconder Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu daria tudo pra tocar você, tudo pra te amar uma vez Já me confonei, vivo de imaginação, só não posso mais esconder Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Oh, 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 oh O que é isso?